O que é a companheira Patrícia Sousa? Vive um momento histórico, eu diria, muito importante, ou seja, depois de longos anos de sofrimento, de ataques, de calúnias, sabe, o povo começa a compreender o que aconteceu de verdade no Brasil. E para que o PT se recupere de verdade, o PT precisa cada vez ser mais ousado. Cada vez o PT é atacar mais aqueles que nos atacam, sabe, respondendo com a verdade, nunca entrando no jogo rasteiro deles com mentira. E sobretudo a Patrícia, que é uma jovem que representa a juventude do PT no estado do Maranhão, é muito importante, ô Márcio, que a gente tenha uma boa política de formação política no Maranhão, para a gente motivar essa juventude a voltar a fazer política. Porque tudo que pode acontecer de pior no Brasil é a juventude aceitar o discurso de que não vale a pena fazer política, porque política não presta, toda política é ladrão. Eu queria dizer duas coisas para a juventude. Quando você achar que toda política é ladrão, ainda assim não desanime. Entre na política, porque o político honesto, o político perfeito que você deseja, quem sabe esteja dentro de você. A segunda coisa é você compreender que a desgraça de quem não gosta de política é que é governado por quem gosta. E se quem gosta for sempre uma minoria ou picareta, você vai ser sempre governado, sabe, por essas pessoas. Portanto, eu acho que ao invés de ficar nervoso, ao invés de denunciar, ao invés de xingar, ao invés de achar que ninguém presta, saia do armário, assuma a sua responsabilidade enquanto agente político e ajude a voltar a fazer o PT crescer. Porque você sabe que os melhores 12 anos do Brasil foram no governo do PT. Então, companheiro, vem com a gente. Vem para a luta. E em setembro o presidente Lula vai estar conosco aí no Maranhão. É importante dizer o seguinte, nós vamos trabalhar, eu estou pensando em fazer uma viagem para o Brasil inteiro, a começar pelo Nordeste, pegando Bahia, pegando Alagoas, pegando Sergipe, pegando Pernambuco, pegando Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e pretendo chegar ao Maranhão. Então, eu não tenho a data definida ainda, mas eu quero que vocês saibam que brevemente eu estarei chegando ao Maranhão para poder fazer uma conversa com algumas pessoas de algumas cidades e depois ver se eu vou ter o prazer de conhecer o Lula Maranhão, que eu não conheço. Então, um beijo para todos vocês.